Nesta semana tivemos a última sessão ordinária antes do recesso. Caso os vereadores não convoquem uma sessão extraordinária, eles voltam a trabalhar apenas no dia 1º de agosto. Já em relação a esta última reunião, os vereadores fizeram um pedido de informação em relação ao descarte de lixos eletrônicos, já que aquele televisor antigo, de tubo, sairá das linhas de produções. Outro destaque da reunião foi um pedido de informações em relação à aplicação das leis que disciplinam o tráfico de pedrestres no centro da cidade. Outro tópico abordado pelos vereadores foi a possibilidade de antecipar o horário de abertura dos PSFs da cidade para beneficiar a população. E também foi assunto as constantes erosões do ribeirão de Poços de Caldas ao longo das avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia. Estes foram os principais destaques da sessão da Câmara desta semana. Lucas Passos para o Plano Notícias.